A palavra de Deus é perfeita e tem a solução para as nossas vidas. Não existe momento nenhum para as nossas vidas que não encontramos conforto e segurança na palavra de Deus. Em 2 Coríntios 3, versículo 18, nós temos uma passagem que fala algo que é muito propício e muito enriquecedor para as nossas vidas. E diz assim, apóstolo Paulo escreve na igreja de Coríntios da seguinte forma, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém. Pai, tua palavra foi lida nessa noite e ela é sempre para que possamos seguir, aprender e nos debruçar e nos alimentar, Senhor, daquilo que é o desejo do teu coração para as nossas vidas. É fato, Senhor, que às vezes as pessoas buscam respostas em si próprias, na sua força, na força do seu braço, na força do seu corpo, da sua mente, mas a nossa segurança está em confiar no Senhor, não em carros, não em cavalheiros, não em homens, não em circulação nenhuma. Nós confiamos no Senhor, porque o Senhor tem nos dado vitória, e vitória oportuna em todo o tempo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra e que ela, Senhor, transmita ao nosso coração a tua vontade. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto é tão interessante, porque ele fala que de glória em glória, na mesma imagem. Nós somos o reflexo de Deus, na glória e na vontade de Deus, e Deus nos deu algo fantástico, que foi a mente. A mente, ela é capaz de pensar, de imaginar, de sonhar, de viver coisas interessantes, mas às vezes a nossa mente nos prega alguma peça, sim ou não? Às vezes ela falha um bocadinho, não falha? A nossa mente não falha, sim ou não? Às vezes a gente jura, sim, né? Eu juro, eu juro, eu botei a carteira aqui em cima da mesa, e quando viu, perdeu a carteira na rua. Não é assim que funciona? Nossa mente, às vezes, prega peça na gente, rica demais. E dentro da mente, tem uma coisa chamada racionalidade. Deus nos deu algo tremendamente grande e poderoso, que é o raciocínio, onde a gente pode pensar, idealizar e buscar nos aproximar de Deus. Deus te deu o privilégio de ser um ser que pensa. E porque você pensa, você fala assim, logo existe. Não, você só existe porque Deus permitiu que você existisse. Mas esse texto, que nós vemos, fala, não é isso? Que todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como o Espírito agora do Senhor. Por exemplo, Moisés, quando subia no monte, o rosto dele brilhava, né? Por causa do poder da glória de Deus. Aí ele precisava fazer o quê? Colocar o quê no rosto? Um véu. Por que ele colocava aquele véu? Porque as pessoas tinham medo de ver a glória de Deus no rosto de Moisés. E hoje, né, a gente não precisa usar o véu, mas a gente consegue ver Deus na vida dos nossos irmãos. A gente consegue ver Jesus na vida dos nossos irmãos. E o mais importante, você tem que enxergar o Jesus na sua vida? Aí você precisa raciocinar. É por isso que quando a gente vai enxergar, tem lá o texto que fala, Examine-se, pois, né, você, né, o homem e a mulher, assim, mesmo. Você precisa raciocinar, você está fazendo a coisa certa, aquilo que agrada a Deus. O raciocínio, ele é tão lógico, que ele nos faz ser religiosos ou praticantes da religião. Mas nem toda religião rende o homem a Deus. Só existe um caminho. Aí você raciocina. Se existe um texto que diz, né, que só existe um caminho e o caminho é Jesus, Por que eu vou pegar a tarde? Por que eu vou procurar em outro lugar a resposta, quando a resposta é a Jesus? A solução sempre será a Jesus. É por isso que Deus te deu. Essa peça, que é o raciocínio, para você pensar. Às vezes nós não oramos dessa forma, Senhor, nos dê discernimento da Tua Palavra. Oi? Eu sei. Nos dê discernimento da Tua Palavra. É a questão do raciocínio. Tem coisas que nos aproximam de Deus. Esse texto que nós lemos falou o seguinte, que nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Ou seja, lá no início, no Éden, Deus criou o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Ou seja, Deus abriu ali uma oportunidade para que a gente se comunicasse com Ele. E antes, o homem falava com Deus, face a face. Hoje, a gente fala através da nação. E como Deus responde? Através da leitura da Palavra. É por isso que o texto fala exatamente que nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Só através da Palavra de Deus para esse milagre acontecer. Porque a gente sabe que no princípio da racionalidade, nem sempre fazemos o que agrada a Deus. Sim ou não? Sempre acertamos em todos os escuros. Sempre fazemos aquilo que agrada a Deus, o que é certo. Porque é fato que Deus formou o homem da onde? Do pó da terra. E sobrou nas suas narinas o quê? O fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? Ser vivente, como está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E ainda outros versículos vão nos ajudar a entender esse princípio da racionalidade do homem. E o pó volte à terra como era. E o Espírito volte a Deus e o Deus. Eclesiastes 12, 7. Deus é Espírito? E importa que os que o adoram, o adorem em Espírito. E é verdade. Porque foste comprar pelo bom preço, glorificar e pôs a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. Tudo que é nosso pertence a Deus. Mas para a gente se comunicar com Deus, é lógico que você precisa raciocinar. Você precisa entender. Você precisa compreender que o teu Espírito, ele se comunica com o Espírito de Deus. E aí ele coloca na sua mente o equilíbrio. Porque nos falta às vezes o equilíbrio na mente. Nos falta a sabedoria para tomar decisões sensatas. E às vezes a gente vai na onda, né? Na onda, a onda está indo para onde a onda. Está indo naquela direção. Vamos acompanhar a onda. Mas aí Deus, através do Espírito Santo, faz com que vocês raciocinem bem. Será que no final dessa onda tem um paraíso ou tem um inferno? Toma um cachote. Oi? No final dessa onda você vai tomar um cachote. É, no final dessa onda você vai tomar um cachote. Como já dizia um pastor amigo meu, né? Ele falava o seguinte, passarinho que acompanha você, acorda de cabeça para baixo e sem sangue. Então tem muita gente acompanhando as modinhas que estão surgindo aí no meio do óspero, no meio da igreja. Coisa que faz encher a igreja que é uma beleza, mas será que te enche o Espírito Santo? Para isso Deus te deu o raciocínio, para saber tomar decisões que vão te aproximar de Deus. Qual é o tema da mensagem de hoje? Precisamos estar próximos de Deus. E tem muita coisa que não tem nos aproximar de Deus. Muito pelo contrário, tem nos afastado da vontade, da presença dEle. E, às vezes, você acha que você não é querido, que você não é amado pelos seus irmãos. Às vezes você acha que os seus irmãos da igreja não estão ligando para você. Mas sabe quem tenta colocar isso no teu raciocínio, o diabo? É, lógico que é. Lá em Atos, se eu não me engano, no capítulo 12, versículo 5, o apóstolo Pedro estava preso, se eu não me engano, ele estava preso, encarcerado. E, quando ele estava preso e encarcerado, a igreja estava em fervente oração pela vida do apóstolo Pedro. É isso mesmo? Está certinho? Obrigado aí. É isso mesmo? Está sentando? Todo mundo conferiu? Então, tá bom. Então, o apóstolo Pedro, o diabo botou ele agora lá. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia a contínua oração por ele, a Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, nós somos um corpo. E se a gente está ausente, tem gente orando pela mente. Sabe por quê? Na oração, não tem, assim, um altidó. Por exemplo, Fabiana, eu estou lá orando por você, aí eu vou botar um altidó assim na rua, eu vou falar, Fabiana, pastor, eu vou estar orando por você. Às vezes, até num momento assim, a gente manda pelo WhatsApp, eu estou orando por você, por você, como eu sempre faço. Mas a gente não bota um altidó, nem todo mundo sabe, mas às vezes você precisa saber que você não está sozinho. É só você raciocinar que esses pensamentos malignos vão fugir da sua cabeça. Você está só, que não existe ninguém contigo. Você é corpo. E o corpo precisa estar junto. E às vezes, o estar junto, nem sempre estar na igreja. Às vezes a gente está numa situação difícil em outro lugar. Tem outras mentirias que o diabo gosta de colocar na vida da gente, dizendo que, olha, você não precisa ir na igreja. Não, você não precisa ir na igreja. Para que ir à igreja? E aí a gente raciocina e pede uma resposta de Deus. Abre a sua Bíblia e dizia, vai ir. O que é que fala lá em Hebreus? Que a gente não deve deixar a congregação como é o costume de alguns. Você não é algum. Você não é qualquer um. Você foi separado por Deus para fazer a vontade dele. Amém. E o diabo gosta de ficar sofrendo assim, ó, fica em casa, não. Para ser igreja, não precisa ir na igreja. Aí a gente vê aquele texto que o Maurício deu ali perto do livro, que o corpo é formado por mão, por pé, por pescoço, por cabeça. E quando falta uma parte desse corpo, o corpo está completo? Está o quê? Impleno. Está completo. Para estar completo, precisamos estar. Com todos os membros do nosso corpo funcionando. Então, um versículo, uma passagem bíblica, pode transformar o seu dia. E te aproximar de quem? De Deus. E a melhor hora para se aproximar de Deus é agora, porque nós estamos aqui, orando uns pelos outros e buscando na palavra de Deus resposta para aquilo que a gente precisa. Gênesis 1, 28, diz assim, E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move, e sobre toda a terra. O que eu quero dizer com isso? Dizer para você que você tem responsabilidade. Você entendeu que você pode raciocinar, mas que você também é responsável pelos seus atos, pela sua vida. Você é muito responsável por tantas coisas. Pela sua vida, pela vida da sua família, entre outras coisas, você tem grandes responsabilidades. E no princípio da responsabilidade, a responsabilidade também te aproxima de Deus. Deus chegou para Adalma, Adalma, tudo aqui é Deus. Tudo aqui é Deus. Tu manda em tudo. Deus criou o homem, nesse sentido, para que ele pudesse governar todas as coisas, governar bem todas as coisas. Tem um texto que diz assim, se você não consegue governar bem a sua casa, como é que você vai governar o seu ministério? E por aí vai. Deus atribuiu ao homem responsabilidade. Mas as mulheres também, as mulheres têm as suas responsabilidades. Não é assim? Que a mulher, quando ela é tola, ela destrói a sua casa o quê? Com suas próprias mãos, diferentes da mulher quando ela é sábia. Deus nos deu o princípio do intelecto, para que a gente possa examinar e fazer aquilo que agrada a Deus. Eu quero me aproximar de Deus, mas eu faço as coisas de qualquer jeito. Vem para a casa de Deus, adoro de qualquer jeito. Vem para a casa de Deus, oro de qualquer jeito. Vem na casa de Deus, prego de qualquer jeito. Vem na casa de Deus e vim de ser crente. Ou pior, vou na casa de Deus, vim de ser consagrado, vim de ser santificado. Mas é atrás, em casa, no trabalho, na rua. A nossa vida está segundo a vontade de Deus. Queremos tanto nos aproximar de Deus, mas o que temos feito para isso? Temos colaborado para que Deus esteja realmente com a boa mão dele sobre as nossas vidas. E, às vezes, a gente fica questionando algumas coisas, quando alguém morre, ou quando alguém perde uma parte do corpo, ou quando alguém fica doente, a gente gosta de dizer assim, foi a vontade de Deus. Eu não concordo com isso. Não concordo com ele. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não concordo com isso. Por que eu não concordo? Porque Deus me deu um raciocínio lógico. Quer dizer que tudo que é ruim, eu vou atribuir foi a vontade de Deus. E tudo que é bom, também fica um negócio meio confuso, não fica? Se Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, como eu posso atribuir tanta coisa ruim que acontece no mundo a Deus? O apóstolo Paulo, ele vai falar que o salário do pecado é a morte, e o dom e o atrito de Deus é a vida eterna. Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. através de um homem que sabia raciocinar muito bem, porque Deus deu raciocínio a ele, e deu responsabilidade a ele, através de um homem entrou o pecado no mundo. E quando entrou o pecado, entrou a doença, entrou a tristeza, entrou a raiva, entrou o ódio, entrou a morte, mas através de um homem. Também entrou o que? A graça, a era da graça, a salvação, através de Jesus Cristo. Como a gente sabe disso? Porque Deus tem um interesse, de Deus sabedoria, para discernir o que é certo, e o que é errado. E às vezes, a gente se atropia muito da sabedoria, e entra na letra. E a palavra diz o que? Porque a letra mata, mas no Espírito, no Espírito. E eu quero muito, realmente, me aproximar de Deus. É a coisa que eu mais quero, estar perto de Deus, mas e as responsabilidades que eu tenho, como adorador, como servo. Deus me deu o sopro de vida. Vai e a Deus vai falar, que é o homem que está destinado a viver, uma única vez. Vindo depois disso o que? O juízo. Não é isso que eu explico lá? A gente só tem uma oportunidade, de fazer a coisa certa. E tem gente que desperdiça. Desperdiçou. É o salário do pecado. É a morte. E a morte é terra. Que não está destinado para nós. Deus te deu o raciocínio para quê? Para você ter também o livre-arbítrio. E no princípio do livre-arbítrio, vocês podem servir a Deus, ou não servir a Deus. Ir para o céu ou ir para o inferno. Mas a dor é sua. Deus não obriga ninguém a adorar a Ele. Para isso, Ele te deu um instrumento de comunicação, que foi ele que é o raciocínio. E no raciocínio, eu sei que eu tenho uma responsabilidade. Eu preciso o quê? Orar? Porque Jesus falou que eu preciso orar. Eu preciso de rejuar, porque Jesus falou que eu preciso de rejuar. Eu preciso ler a palavra, porque além de Jesus dizer que a gente erra porque não examina as escrituras, Ele ainda é a própria palavra. Compreende? Quando você tem a oportunidade de se aproximar de Deus e às vezes você se afasta de Deus nas atitudes erradas que são tomadas, então, cada um examina seus próprios atos. E então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carne. É assim que fala a palavra. E o que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Você quer se aproximar de Deus? Não fique olhando o trabalho do irmão, o ministério do irmão, a vida do irmão. Olhe para a sua vida. É por isso que o primeiro versículo nós lemos o quê? Que a gente olha como se fosse porque é um espelho. É o primeiro versículo que nós estávamos lendo. A gente olha a nossa face como por um espelho. Então, você precisa se examinar e ver se realmente você tem andado, não é? De acordo com a vontade de Deus. Existe um texto que diz que os pais não serão mortos nem os filhos em lugar dos filhos. Nem os filhos em lugar dos pais. Cada um correrá pelo seu próprio pecado. Deuteronômio 24,16. Olha que coisa interessante. Cada um vai prestar conta dos seus atos para Deus. Então, você pode se aproximar de Deus ou se afastar. Ninguém pode atribuir pecado ou culpa a ninguém. Cada um tem que confessar os seus pecados e continuar de ver. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do juízo não lhe será acreditada e a impiedade do ímpio não lhe será cobrada. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor ainda que não saiba será culpado e sofrerá as consequências da iniquidade. Se alguém não cuida dos seus parentes especialmente dos da sua própria casa negou a fé e é pior do que um desprende. Eu quero me aproximar e preciso me aproximar de Deus mas de que maneira eu vou me aproximar de Deus? De que maneira eu vou estar fazendo aquilo que agrada a Deus? Eu não posso afibir a ninguém a minha ir da igreja e a minha não ir da igreja. O meu momento de comunhão e o meu momento de não comunhão. Ninguém carrega problema de ninguém. Ninguém carrega pecado de ninguém. Nós trazemos na nossa consciência o raciocínio. E lá em Romanos capítulo 2 versículo 15 vai dizer Os quais mostraram a obra da lei escrita em seus corações testificando-nos juntamente a sua consciência e os seus pensamentos quer acusando-os quer defendendo-os. Então, não há alternativa. O Espírito Santo Ele mostra na nossa mente que está errado. Ele mostra o quanto nós precisamos mudar. E ainda no princípio da palavra de Deus em Cristo digo a verdade e não mindo dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo Romanos 9 1 Olha que coisa boa, né? Coloca aí para mim, Isabela para os irmãos poderem acompanhar Romanos capítulo 9 versículo 1 Isso Em Cristo digo a verdade Vamos ler juntos? Em Cristo digo a verdade não mindo dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo É assim que funciona A nossa mente quando a gente aceita Jesus ela automaticamente ela sofre uma mudança uma metanóide Mas é fato que aquilo que você praticava no passado os pecados que você cometia no passado eles vêm rastejando sorrateiramente ao seu redor tentando se derrubar É por isso que a aposta no qual o falo aquele que está de pé que pensa estar de pé olha para que não caia Então o pecado ele vem rasteiro sutil porque você aceitou Jesus mas o que você fazia às vezes tenta te alcançar para que você continue fazendo e caí no mesmo erro É por isso que a gente precisa estar fazendo aquilo que Jesus disse vigiando orando sendo sóbrio jejuando e buscando em Deus solução para a nossa vida porque o Espírito Santo ele nos ajuda mas só se a gente permitir porque o Espírito Santo ele não faz nada forçado às vezes eu gostaria muito de ver uma pessoa que não tem Jesus a gente ora em praça de Jesus aqui aceitando Jesus mas eu não posso chegar na casa dela pegar ela aquela força assim levá-la para a igreja botá-la sanada agora levanta a mão aí eu não posso fazer isso e o Espírito Santo também não faz isso não ele só faz aquilo que a gente permite ele fazer então a gente tem que abrir o nosso coração e a nossa mente para que o Espírito Santo possa realmente fazer aquilo que ele precisa fazer na nossa vida portanto é necessário que lhe estejais sujeitos não somente pelo castigo mas também pela consciência Romanos 13 5 guardando o ministério da fé numa consciência pura 1 Timóteo 3 9 pela hipocrisia de homens que falam mentiras tendo cauterizado a sua própria consciência 1 Timóteo 4 2 olha só como as coisas são ou você tem uma mente aberta para Cristo ou você tem uma mente fechada para ele tem gente que é muito bom na prática da religiosidade ou seja ela frequenta a igreja ela é de cima ela faz tudo o que está no protocolo mas a mente dela está cauterizada ela faz isso como se fosse um corpo e nós lembramos anteriormente que Deus busca donadores que adorem ele de que maneira quando a gente entra no princípio da religiosidade a gente não é verdadeiro a gente faz com medo de ir do inferno a gente faz porque acha que vai comprar uma entrada no céu e não é desse jeito que funciona não é assim pela graça sois salvos mediante a fé sem fé é impossível agradar a Deus uma coisa é ligada a outra e a gente tem algo maravilhoso que é o raciocínio e sabemos que temos uma responsabilidade de meditar na lei do Senhor de dia e de noite para que os nossos planos possam ser o que? bem sucedidos e quando a gente não faz isso depois a gente fica reclamando que nada está dando certo ou seja pela hipocrisia de homens que falam mentiras tentamente o que? cauterizada não entra não abre a mente não muda não quer mudar nunca se não houver mudança não tem salvação e a gente precisa mudar em Hebrunos 9,14 vai dizer quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno se ofereceu assim mesmo imaculado a Deus purificará as nossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo se tem uma coisa que o diabo gosta de fazer é de fazer lembrar dos pecados que você cometia no passado sim ou não? ele tem o dedo acusador ele gosta de você era assim você não tem mais jeito não você não tem mais jeito não nasceu assim viveu assim vai morrer assim você me tira do diabo que Deus faz mal para todas as coisas e a nossa mente pode ser abençoada curada transformada para que a gente possa viver o melhor de Deus você quer ir para o céu? aprenda a viver do céu aqui se você não aprender a viver do céu aqui você não vai entrar no céu com coisa nenhuma é aqui que começa a escola para a gente viver do céu porque o texto um texto vai falar assim que Deus colocou no nosso coração a saudade da eternidade a gente tem saudade de um lugar que a gente já nem foi mas pela fé a gente chega lá de fé em fé de graça em graça então em Hebreus 10,22 vai dizer assim cheguemos-nos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé temos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa coisa boa Jesus disse que ele era fonte de água água viva e quem bebesse dessa fonte jamais teria o que? sede e ele nos lava o tempo todo ele nos lava e nos purifica mas a gente precisa chegar para ele e dizer assim eu perdoe meus pecados perdoe meus erros e para finalizar o estudo dessa noite carta de 1ª Pedro capítulo 3 versículo 16 as coisas que nos aproximam de Deus estão dentro da nossa mente mente e santa para o que nós precisamos ver e só quem pode curar a nossa mente é Jesus Cristo tendo uma boa consciência para que naquilo em que fala mal de voz como de malveitores vivem confundidos os que blasfemam do vosso bom pote em Cristo sede imitadores de Cristo sede mesmo o papo mostra o papo sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo irmãos a mente ela cansa a mente às vezes ela fica bloqueada para a criatividade a mente às vezes ela trava e às vezes ela quer você já viu gente maluca você tenta conversar e ela não entende nada do que você fala e você também não entende nada do que ela fala para você a mente quer a mente adoece se tem algo que pode curar a nossa mente é Jesus Cristo se tem algo que pode fortalecer a nossa mente é Jesus Cristo eu quero me aproximar de Deus e o meu raciocínio e a minha responsabilidade de me fazer que eu busque na palavra de Deus a resposta alguns estudiosos no campo da consciência dizem que quando você faz orações a sua mente produz o sangue ele corre melhor e você raciocina melhor e o campo da consciência e o campo da intelectualidade melhor quando você faz oração quando você lê a Bíblia é a mesma coisa são pesquisadores que viram que através da oração e da leitura bíblica a nossa mente produz produz muito mais e ela cresce muito mais e ela é identificada é por isso que Jesus fala conhecereis a verdade e ela vos libertará a verdade é a palavra de Deus então com oração com o jejum com a vigilância com o estudo da palavra a nossa mente vai ser uma mente de Cristo e através da mente de Cristo nós vamos chegar a quem? a Deus peça a aproximar de Deus peça a Deus que cuide também a sua mente me fortaleça a sua mente e é nesse princípio que você vai sair fortalecido aqui nessa noite menção ou função fique de pé para que Deus possa nos abençoar para que Ele possa de fato curar a nossa mente curar o nosso corpo e nos colocar no princípio da vontade dEle que a vontade dEle é boa perfeita e agradável amém se você quiser colocar a mão na sua cabeça coloque para que Deus possa ser uma forma assim de ela te abençoar Senhor consagramos a nossa mente nessa noite ao Senhor foi o Senhor que a fez foi o Senhor que a produziu e as vezes Senhor a nossa mente fica cansada Senhor e as vezes se os nossos pensamentos fogem parece que escorregam entre os nossos dedos e se tem algo que pode fortalecer a nossa mente é quando nós nos aproximamos do Senhor e estamos próximos do Senhor quando oramos e quando adoramos em espírito e em verdade e no princípio Senhor da gentileza da gentileza que o Senhor nos abençoou tanto a sua vida o Senhor derramou o seu sangue o Senhor morreu e ao terceiro dia ressuscitou ressuscitou também a nossa mente os nossos sonhos Pai consagramos o Senhor a nossa vida ao Senhor consagramos o nosso intelecto ao Senhor e que no princípio da nossa responsabilidade possamos ser fiéis em todas as áreas nos movimenta a fazer a Tua vontade nos movimenta a fazer o Teu querer nos dá entendimento sabedoria discernimento e compreensão daquilo que é o desejo do Teu coração para as nossas vidas Paisinho tem misericórdia de nós perdoa Senhor os nossos pecados individualmente fazemos a sua oração aumenta Senhor a nossa fé livra-nos do mal da tentação e da mente dentro da dor e nos ajuda Senhor a dar passos de fé passos de coragem na direção da Tua cruz que possamos Senhor carregar a nossa cruz e no dia no dia precioso que possamos Senhor através daquilo que fizemos aqui deixar um rastro de fé de fé para ser seguido e que haja cultificação daquilo que estamos colocando na nossa mão abençoe Senhor todas as áreas da nossa vida porque eu sei que quando o Senhor abençoa a nossa mente o Senhor também abençoa a nossa saúde o Senhor nos faz prósperos o Senhor nos faz ter entendimento Senhor daquilo que é saudável para a nossa vida então Pai querido mil e mil e mil abençoa a nossa vida abençoa a nossa vida abençoa a nossa vida abençoa a nossa vida e nos faz andar na vereda da justiça por amor do Senhor que o nosso caminhar possa ser como os passos de Cristo que nossas atitudes possam ser como as atitudes de Cristo e que haja em nós a vontade de servir e viver não somente da Tua glória Pai nos abençoe nos leve em paz para os nossos lados tudo isso nós pedimos com as Tua ricas bênçãos fazemos isso em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo e a Igreja de Cristo diz que Deus te abençoe com uma oração Senhor e Senhor estamos com a comunicação da noite encerrada a Igreja de Cristo